Ninguém solta a mão de ninguém. Para, 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 para aí. Ninguém solta a mão de ninguém, vírgula. Ninguém solta a mão de ninguém de esquerda. Eu venho aqui hoje, nessa tribuna, lamentar o ocorrido nessa casa no dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher. Estava ocorrendo uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, onde a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, de maneira legítima, mandou representantes para se fazerem presentes na reunião. Alguns desses representantes, mulheres. Enquanto o pessoal da FIENG discutia na plataforma política sobre audiência pública, essas mulheres foram atacadas, foram xingadas, foram chamadas de vagabunda. E nada foi feito pelas deputadas que presidiam a comissão respectivamente do PT e do PSOL. E aí eu me pergunto, onde é que fica a sororidade? Onde é que fica o combate à violência política contra a mulher tão repetido aqui dentro dessa casa? Depois foi descoberto que esse cidadão, esse pseudoambientalista, é ex-assessor de parlamentar do PDT, lá na Câmara, em Brasília. E ninguém se pronuncia, ninguém fala nada. Por quê? Quando a mulher é de direita, ela não tem direito à defesa? Quando a mulher está defendendo os interesses daqueles que produzem emprego e renda no nosso Estado, ela pode ser atacada? Mais uma vez, fica claro que, infelizmente, para a esquerda não é o que se fala. Mas quem fala? Se você é de esquerda, você tem carta branca para atacar qualquer tipo de grupo, se essa pessoa for de direita. Toda a minha solidariedade às mulheres da FIENG, que foram injustamente atacadas aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.